Nova Veneta Tu és glória, tu és forte Nossa torcida é pelo leão do norte Suas cores que traduzem tanto amor Seu braço forte é a massa tricolor Eu vivo, eu canto forte com emoção Jogai por nós, avante meu leão Nova Veneta Quero ser o campeão Vou empurrado pela força do leão Tu és raça, tu és glória, tu és forte Nossa torcida é pelo leão do norte Nova Veneta Quero ser o campeão Vou empurrado pela força do leão Tu és raça, tu és glória, tu és forte Nossa torcida é pelo leão do norte Suas cores que traduzem tanto amor Seu braço forte é a massa tricolor Eu vivo, eu canto forte com emoção Jogai por nós, avante meu leão Nova Veneta Quero ser o campeão Vou empurrado pela força do leão Tu és raça, tu és glória, tu és forte Nossa torcida é pelo leão do norte Nova Veneta Quero ser o campeão Vou empurrado pela força do leão Tu és raça, tu és glória, tu és forte Nossa torcida é pelo leão do norte Suas cores que traduzem tanto amor Seu braço forte é a massa tricolor Eu vivo, eu canto forte com emoção Jogai por nós, avante meu leão Ab워�炸adora Si, avante meu leão no Yo vivo, eu canto forte com emoção Existe em ti